No vídeo de hoje eu vou querer falar para vocês sobre esse produtinho aqui. Esse produto nada mais é do que o Salva Gesso, o famoso Salva Gesso. Faz cinco anos que eu vendo ele e ele é o top 1 da nossa empresa, pois esse produto ele dá sim ajuda aí para o gesseiro e também na linha cimentícia. Você que trabalha com placa 3D, você que trabalha na linha cimentícia, ou mesmo você que trabalha na linha de artesanatos como vasos e vários outros produtos de artesanato, com certeza esse vídeo é para você e eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te explicar sobre esse produto. E para você que não me conhece, meu nome é Danilo, sou do Atacana das Formas e estou sempre aqui trazendo sempre novidade para você e falando sobre os produtos que essa empresa oferece. Hoje o vídeo é para falar sobre ele e vou falar para vocês logo de cara que é um produto muito bom. Ele serve para impermeabilizar as peças. Está vendo essa peça aqui? Essa peça é de um vaso de gesso. Está vendo que aqui ele tem um brilho? Certo brilho e aqui não tem. Se eu for colocar água nele, olha o que acontece. Porém, aqui ele sai molhando. Está vendo que aqui molha e aqui não molha. Se você colocar a água aqui, ele fica aqui. Mas se você colocar aqui, ele suga. Está vendo? Por quê? Porque o salvagesso nada mais é do que um selante. Ela é uma resina à base d'água, sendo que ela é acrílica. Então, sendo acrílica, ela tem o brilho que você precisa, tá? Agora eu vou falar para vocês de uma função muito boa que o salvagesso tem. E isso é muito importante que você saiba o que é que ele proporciona para você agora, tá? Presta bem atenção. Que o salvagesso, ele é um líquido, tá? É uma resina acrílica, tá? E ele é assim forte, está vendo? Bem durinha. O que você tem que fazer com o salvagesso? Salvagesso nada mais é do que uma película para seu gesso. Se você passar uma demão de salvagesso, ele vai fazer o quê? Ele vai sugar esse produto, secar e ele sela. Na segunda demão, que você passar aqui, depois de duas horas, você passa de novo, ele selou. Depois de duas horas, você passa de novo, ele vai começar a fazer a película. Na terceira demão, ele deixa a sua peça desse jeito aqui, não passa água, tá? Agora eu vou te falar uma coisa que eu uso bastante aqui com o salvagesso. É o seu que quiser fazer essa peça daqui de gesso, tá vendo? Ficar da cor que eu quero, eu faço. Tá vendo? Olha o brilho dele, tá vendo? Isso aqui é o salvagesso e aqui é o salvagesso. Porém, aqui é o salvagesso pigmentado e aqui é o gesso natural. Então eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso aqui agora, beleza? Lembrando também, que eu ia esquecer, que as duas superfícies, ela tá impermeabilizada, tá? Se você colocar aqui, deixa eu colocar aqui pra você ver, tá vendo? Camada e camada, tá vendo? Água fica, certo? Desse outro lado, ele não tem nada. Então o que é que acontece? Ela mal desce, tá vendo? Ela já sugou, tá vendo? Ela suga, ela não fica. Tá vendo? Porque o gesso tem a tendência disso. E muitos dos gesseiros, eles têm um grave erro, que é passar a tinta em cima do gesso sem selar. Então o salvagesso vai servir de selante e também pra você fazer o verniz. Esse é um verniz, tá vendo? Ó, o brilho dele, tá vendo? Esse é o brilho dele, só ele, se você passar só ele fica assim. E isso aqui com pigmento. Então você consegue fazer também o salvagesso virar tinta, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Uma peça de cimento. Aqui, ó. Ela não tem nada, só o cimento. E aqui tem o salvagesso. Entendido? Ó, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ó. Tá vendo? Ó, o brilho, tá vendo? Ó. Tá vendo? Daqui pra cá, salvagesso. Daqui pra cá, não. Então é um produto muito bom. Aqui, ó. Eu tenho o salvagesso normal. E aqui também. O que que você vai fazer? Eu vou escolher o pigmento amarelo. Tem outra cor aqui, gente. Eu vou escolher o amarelo, tá? Tinha um azul aqui, mas eu acho que o azul se mandou no mundo. Então o que que você vai fazer? Se você pegar um litro de salvagesso, colocar numa vasilha e colocar o pigmento aqui, ó. Tá? E você mexer, o que que você vai fazer? Você vai fazer que o salvagesso vire uma tinta. Que dá pra você pintar madeira, cimento, pedra, telha, até telha. Você pode fazer isso com as telhas, com laje. Se você quiser selar ela, você também sela. Então o que que você vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Simplesmente eu vou pegar ela na linha de cimento e vou passar aqui, ó. Uma demão. Tá vendo? Eu passo uma demão aqui. Deixo secar. Depois de uma horinha que ele estiver seco, você aplica de novo e vai dando camadas, tá? Aí você vai pintando a sua peça. Depois dela seca, ela fica assim, gente, ó. Eu já tinha pintado aqui, tá vendo? Ela fica assim. Ela pode ser só o salvagesso com pigmento, sim. Porém fica fosca. Aí depois de tudo isso, você vai e aplica uma mão só do salvagesso branco. Sem nenhum pigmento. Ele vai dar esse brilho aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, esse brilho é a partir da hora que você aplica ele branco. Eu fiz essa daqui, ó. Assim, tá vendo, ó. Ó, eu pintei, tá vendo, ó. Aí você pode pintar ela mais amarelo, menos amarelo, a cor que você quiser. Então se você dá a primeira demão nela aqui, ó, e a segunda, ela vai tampando e fazendo seus acabamentos. Olha, que da hora. Tá vendo, ó. Lembrando que por causa do pigmento, ela vai ficar fosca, tá? Ela fica fosca. Depois que você quiser pintar e secar, que ela ficar fosca ou quer o brilhante, aí você passa o salvagesso colorido. Tá vendo, ó. Aí ela vai dar esse cor, essa coloração de brilho, ó. Já aqui não tem tanto brilho, tá vendo, ó. Porque o corante, ele tira, né, o brilho do salvagesso. Então, pessoal, só pra deixar aqui bem claro pra vocês que o salvagesso, ele serve pra várias coisas, ok? Você sela a sua peça de gesso, sela a peça de cimento, você sela também, se você quiser, a sua telha. Se você passar umas duas camadas na telha colorida, você deixa ela bem colorida e com alto brilho. E o melhor de tudo é que ela fica impermeabilizada. A água vai bater nela e vai descer, não vai deixar molhar, né. Então, aqui, ó, se você parar pra ver, aqui também ela tá impermeabilizada, tá vendo, ó. Alto brilho e eu vou deixar ela aqui, ó. Eu posso colocar a água aqui, ó. E ela fica. Dá pra ver? Acho que dá pra ver, né, ó. Ela fica. Então, ela não penetra a água aqui, tá? Se ela não penetra, ela fica sequinha, tá vendo? Então, salvagesso serve pra cimento, serve pra gesso, serve também pra você pintar as suas coisas, seus artesanatos. Todos os meus artesanatos são pintados com ele, tá? É que eu não posso estar mostrando porque o salvagesso não é uma tinta. Mas, sei que dá pra você fazer, sim, a tinta com salvagesso e é uma bela de uma tinta, tá? Então, dá pra você fazer, sim, várias funções com salvagesso. Pode comprar, que eu garanto. Aqui embaixo, no link, aqui embaixo, tem a descrição desse produto, tem o site. Vou deixar o link do salvagesso pra você estar comprando. E vou também deixar o WhatsApp pra você entrar em contrato com a empresa e trocar ideia, principalmente até comigo, que às vezes eu vou estar aqui agora, né, provavelmente agora eu vou estar no WhatsApp conversando com alguns de vocês. Dependendo da demanda, demora um pouquinho, sim, por causa do pessoal que é muita gente, tá, gente? Não se esquece de dar o like e também falar aqui comigo. Como você pode falar aqui comigo? Nos comentários. Nos comentários você consegue falar comigo e eu quero falar com você, tá? Fala comigo aqui nos comentários. E também não se esquece de ser meu seguidor. Me segue, que vale muito a pena que eu tô sempre trazendo novidades pra vocês, ó. Fica com Deus. Tchau. Vamos pra mais um vídeo, se Deus quiser, que amanhã eu tenho outra novidade. Tá ali outro videozinho, ó, quentinho pra você. Tchau.